Gente, cheguei agora há pouco da academia, tô de top ainda, tirei a camiseta que tava bem molhada, meu cabelo ainda tá um pouquinho molhado aqui nas pontas. Vou falar pra vocês, eu passei 15 dias em Salvador e eu senti que a água de lá tava dando uma ressecada, sabe? Não sei se era só água ou também o excesso de maresia, a gente ficou muito ali pertinho do mar e lá aquele mar bravo que sobe bastante, maresia fica tudo branco, né? Então meu cabelo vivia meio grudado, mas eu senti que deu uma ressecada boa, sabe, esses últimos dias. Então hoje eu vou fazer no meu cabelo ritual com uma linha nova, pra mim eu não conheço, mas já recebi o feedback de vocês porque eu mostrei a linha no vídeo de comprinhas, né? Que é essa linha aqui da Ibera, a Renew Oil, esse aqui é o shampoo, tem também o condicionador que eu não sei se eu vou usar, porque a linha tem também, ó, a máscara, tá vendo? Então eu não sei, eu vou ler aqui, na verdade eu nem li se o condicionador ele é legal pra utilizar depois da máscara. Eu li aqui, a máscara pede pra ser deixada, ser utilizada após o shampoo e tempo de ação de 20 minutos. Aí o condicionador pede pra enxaguar o cabelo e aplicar o condicionador, não especifica se é pós-máscara ou pós-shampoo e o tempo de ação é 5 minutos. Eu vou ver, gente, que hoje eu vou testar a máscara e num outro momento eu desço o condicionador ou eu vou passar o condicionador só de um lado do cabelo pra ver qual é. Vamos ver. Antes do treino, eu apliquei esse produtinho aqui, não fico mais sem, gente, Beauty Sleep da Abrae, assim, além de proteger o cabelo, ainda dá uma sedosidade, assim, sabe? Dá uma tratada, parece que melhora a porosidade, também amo. Então, gente, eu lavei o cabelo com o shampoo por duas vezes, porque o meu cabelo tava mais sujinho, então eu lavei por duas vezes, o shampoo é lindo, ele é perolado. Me lembrou muito o shampoo da Absolute Hyper, sabe? Da linha Gold Quinoa, que é douradinha, com partículas muito parecido. E ele limpa bastante o cabelo, mas a gente ainda sente, né? Um efeito nutritivo, o cabelo não fica super embaraçado, não. Depois, vim aplicando a máscara, e a máscara, eu preciso dizer que o ponto-chave é o quanto ela desmaia o cabelo, realmente ela desmaia, derrete. Eu comecei aplicando nas pontas, onde tem luzes, que é onde mais embaraça, assim, e meu cabelo deslizava, gente, é maravilhosa. O tempo de ação da máscara é de 20 minutos, eu deixei os 20 minutos, mesmo vocês tendo me avisado que é uma máscara que pesa, eu deixei. Na hora do enxágue, eu senti, sim, um pouquinho, uma leve dificuldade pra enxaguar bem, mas consegui, não tava sentindo o cabelo emplastado. Foi quando eu tive a brilhante ideia de aplicar o condicionador por cima da máscara. Gente, quando eu apliquei o condicionador, aí sim, eu senti, assim, meu cabelo grudou um no outro, tipo, o condicionador é muito selante e extremamente nutritivo. Então, assim, de cara, eu não recomendo pra vocês utilizar o condicionador no mesmo dia que a máscara. Ele pesa demais, ele pesa mais do que a máscara. Eu não ia conseguir entregar um resultado decente pra vocês, né, com o cabelo colado, grudado. Então, o que eu fiz é um truque que eu até ensino aqui, tem que ser com o shampoo da mesma linha, tá, que você estiver utilizando aí do tratamento. Como eu já havia pausado 20 minutos da máscara, o meu cabelo já sugou tudo que tinha pra sugar de nutrientes, porque é uma máscara riquíssima em óleos, riquíssima em ativos hidratantes também. Então, o cabelo já tava tratado, tá? Então, eu vim com um pouquinho, uma gota de shampoo, gente, e com o cabelo bastante encharcado de água. Então, você vem com esse pouquinho de shampoo na tua mão, espalha bem e vem passando da raiz às pontas. Isso é pra desafogar o seu cabelo daquele excesso ali de produto. Você pode fazer isso quando você perceber que tem um excesso de tempo de ação, um excesso de máscara, o cabelo tá muito grudadinho ali. Faz esse truque, mas só funciona com o shampoo da mesma linha, que tem ali os ativos parecidos, né, com a máscara, o condicionador que você estiver utilizando, dá muito certo, tá? Então, eu fiz isso por uma vez só. Assim, o shampoo nem, a gente sente que espalha, mas ele nem espuma. E quando você enchar a água, você pega um pouquinho da água assim na mão, você vai ver que tá saindo só o excesso ali de óleo, a água sai até branquinha, não sai com espuma, sabe? Sai branquinha de condicionador, sai oleosa. Então, você percebe que saiu apenas o excesso e você não perdeu o tratamento. Fica a dica. E o resultado é esse aqui. É, como eu disse, acho que no começo eu falei que é uma linha enriquecida com 14 óleos, são 12 óleos, tá, gente? Entre eles, o óleo de oliva, de mirra, de cálamo, de canela, de argã, de carité, de macadâmia, todos os melhores óleos aí. E tem alguns ativos como germem de trigo, aloe vera, tem depantenol também, né, que é um ativo mais hidratante, de hidratação. E, ó, esse é o resultado, eu achei perfeito. Na hora de finalizar, ainda senti, sim, um certo peso, mas hoje, eu fiz todo o processo ontem, né, Hoje, olha como meu cabelo tá bem soltinho. Esqueci de pegar no banheiro, mas como protetor térmico, eu utilizei da Ibera também, o living que eu tô testando ainda, ainda não tenho muito pra falar pra vocês, que é o Multibenefícios, esse que tá aparecendo a foto aí. Mas, ó, que resultado lindo, né, gente? Hoje, hoje, eu já treinei. Eu mostrei lá no Instagram pra vocês, eu vou até salvar pra postar aqui. Meu cabelo todo molhadinho, assim, do treino, né, eu sempre transpiro bastante. E, ainda assim, ó, ainda tá um cabelo super seladinho. Mas, é como eu disse pra vocês aí, eu vou ter um pouquinho de cuidado com o condicionador, mas eu amei shampoo e máscara. E outra coisa que eu senti, também, em relação ao condicionador, é que ele é denso. Ele parece mais denso que a máscara, assim, ao toque, sabe, gente? E essa aqui é a máscara, ó, é mais fluida, tá vendo, ó? Mas é vinha, o condicionador é mais oleoso, mais denso, ó, até repuxa um pouquinho. A máscara é mais fluida, tem o mesmo cheiro, porém, a máscara desmaia muito o cabelo. O condicionador traz um efeito mais seleitudo e o tempo de ação do condicionador é cinco minutos. Eu achei um tempo bem longo pra um condicionador, o que me faz pensar que a gente realmente não deve utilizar... Olha como brilha o condicionador, a gente não deve utilizar ele juntamente da máscara, ó. A máscara brilha bem menos, né, gente, ó. Condicionador dá pra ver que tem bem mais óleo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.